JOTAROOOOOR!! DI OOOOOOOOR!! JOTAROOOR!!! O que? Nada ué Nada o que? Nada! Ok, mas pera... A sua voz é a minha voz? Ah, eu acho que é né... Ah, escassei de dublador aqui... Ok... Então agora eu vou te mostrar... Ah, ah, ah... Por que que você tá... Se aproximando assim de mim... Cheio de posa? O quê? Por que você acha? Vai me dar um beijo, é? O quê? É, uai. Vem todo cheio de marra, usa uma roupinha apertada, tem todo um jeito enrustido. Mano, tu é? Sou o quê? Ué, você sabe, ué. Cala a boca, eu não sou nada. Vamos meter a... Ih, esse negócio de meter não vai dar certo não, hein? Porrada! Meter a porrada! Ah, então você é o tipo que gosta de bater, hein? Cala essa boca! Fica me mandando calar a boca, agindo como se tivesse afim de mim. Por quê, cara? Tu é? Eu não tô afim de ti. Não vê que essa é uma briga ancestral? Tudo começou com você. Ah, entendi. Você tem algum tipo de fixação em mim. Mano, tu é? Sou o quê? Ah, tu sabe, pô. Para de me enrolar e fala logo. Assume o B.O. Quem tem que assumir aqui alguma coisa é tu, pô. Não vem tentar me enrolar. Você sabe o que fez. Você matou a trilha de corpos que deixou. Ah, aham, aham. Entendo. E isso te afeta como? Você não consegue seguir a sua vida porque não para de pensar em mim, né? É isso mesmo! O quê? Não, 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 não é isso. Tá, tudo bem, tudo bem. Sabe por quê? Se você for gay. O quê? Pra mim, ok. Você tá cantando. Eu digo, é... Querido, eu te aceitei no seu lugar. Eu ia amar poder falar que eu sou. Que eu também sou, mas eu não sou. Meu irmão, é melhor parar agora. Se você não parar, eu vou te dar um urá 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 na sua cara. Então sou seu irmão. Dio! De chono ou não. Cala essa boca! De secreto ou não. Meu coração é seu. Pois eu sei também. Que você também. Me trataria bem. Se eu disser que eu sou, mas eu não sou. Contigo. Eu vivo em paz. Então o que importa pra mim? Quem te abraça assim por trás? Já chega! Pera, deixa eu terminar. Viado ou não. Estendo a mão. Se teu tesão. Eu não cama com o garotão. Eu não vou ligar. Vou te ajudar. E sempre te apoiar. E até te consolar. Você tem tanto a dar. Eu sei que o seu DNA é gay. Eu não sou gay. Se você for gay. Que canal incrível. Cadê reconhecimento? Você que é incrível. Isso tá maravilhoso. Confia. Confio. Que, 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 que. Vamos ter chamado José. Com um primo chamado Sócrates. Ficou muito bom. Faz mais. Sim, senhor. Faremos. Muito bom, man. Ah, obrigado. Tamo junto. Mandei uma mensagem lá no e-mail. Se tiver uma vaguinha pra dublador, tô aí. Demorou. Mas eu não recebi seu e-mail. Manda de novo. Ora, 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 ora. Parece que temos aqui alguém que se assumiu, né? Cala essa boca. Ora, 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 ora.